Para você consolidar essa coisa, fazer esse negócio em janeiro, fevereiro, ano que vem, vamos dizer assim, você já está numa fase de mudança de governo. Um novo governo está entrando, consequentemente pode entrar uma nova diretoria, etc, tudo mais. Não é uma coisa meio temerária você tomar uma decisão administrativa em fim de mandato, justamente quando você tem a possibilidade de um novo governo chegar e dizer assim, não, apaga tudo o que aconteceu, vamos voltar a destacar zero e rediscutir essa, onde é que vai ser a prioridade da coisa? Perfeito, assim, todos nós sabemos que em processos de transição a gente sempre pode passar por um problema de descontinuidade, alguns projetos obviamente serão reavaliados pela nova diretoria, caso haja. A gente entende, Luiz, que assim, estamos fazendo um projeto de sustentabilidade da empresa, é um projeto que a gente fez um estudo de quanto isso iria trazer de benefícios para a empresa a médio e longo prazo, então nós estamos falando só na consolidação do bem-frame em contrato IBM, de uma economia em torno de 56 milhões de reais em 5 anos. Veja, acredito que não há nem na nova diretoria qualquer intenção de aumentar ou elevar o custo organizacional, porque nós estamos em busca do equilíbrio e sustentação da empresa de médio e longo prazo. Então veja. Mas nessa questão, não existe uma possibilidade, por exemplo, se você vai descontinuar alguma coisa aqui em Brasília, levar para São Paulo, isso não vai envolver também, por exemplo, mandar para lá mão de obra, não há uma, quer dizer, você vai ter mão de obra, ou vai ter mão de obra ociosa aqui em Brasília, como é que você vai administrar essa questão? Quando nós fizemos a, quando nós iniciamos esse projeto de consolidação do bem-frame e da própria consolidação do data center, nós já reestruturamos as nossas equipes para que nós não tivéssemos dependência regional para os nossos times. Então, hoje eu não tenho mais um time de mainframe de Brasília e um time de mainframe de São Paulo. Eu tenho um único time de mainframe no Brasil inteiro. Então hoje eu já opero o mainframe de São Paulo com times de suporte de Brasília e vice-versa. Então o fato da máquina não estar mais em Brasília e estar em São Paulo não muda quase nada na minha operação. Obviamente que tem um pessoal físico lá que precisa estar próximo da máquina para qualquer intervenção física, mas toda a parte de suporte e operação do bem-frame estando em São Paulo ou em Brasília pode ser feita pelos meus times nas duas localidades. Então nós já tínhamos pensado nisso quando a gente fez a reestruturação do nosso time ainda no ano passado. Já pensando numa consolidação de mainframe, eu não tenho mais hoje diferenças físicas entre times. Eles operam as duas máquinas, hoje como elas são, e operarão quando a máquina estiver em São Paulo, numa única carga. Então, vamos entrar numa outra questão, que é um relatório que foi produzido pela própria equipe do CERC a respeito das condições de infraestrutura do CERC em São Paulo, da região norte de São Paulo. E pela conclusão que eu pude ver lá desse relatório, haverá um custo de pelo menos R$ 2 milhões para você colocar a unidade dentro de patamares aceitáveis de risco, de segurança, evitar incêndio, possibilidade de incêndio. O CERC está preparado? Dispõe desse dinheiro para poder gastar na região norte de São Paulo e, consequentemente, melhorar as condições de aguardar? Não. O CERC não está no seu roadmap, não é uma prioridade do CERC fazer investimentos desta monta num datacenter de São Paulo. Por que não é? Se você voltar um pouquinho na história, nós tínhamos um projeto, ainda na diretoria anterior, em 2015, em 2010, desculpe, onde existia uma intenção de construção de um datacenter novo em São Paulo. Isso remontava investimentos na casa de R$ 250 milhões. O CERC passou por algumas dificuldades, repriorização, tivemos deficiência no recebimento, o CERC passou por um problema sério de caixa e de investimento. Despriorizamos esse projeto e aí sim veio o relatório de 2017, onde aponta uma série de riscos relacionados ao Facility de São Paulo. Esse relatório foi produzido em função dessa discussão da consolidação de datacenter ou ele já era um relatório que existia para dizer, olha, o problema aqui está ficando feio? O CERC já faz relatórios de risco das suas Facilities costumeiramente. Esse é mais um relatório que avaliou a infraestrutura de São Paulo. Obviamente que ele foi um input importante no projeto de consolidação para que a gente pudesse tomar a decisão de qual Facility seria a melhor Facility para receber um projeto de consolidação e foi por isso, inclusive, a nossa decisão de consolidar em Brasília. Então, o Datacenter de São Paulo, de fato, nós temos algumas deficiências, alguns riscos na operação de São Paulo, mas que não são riscos, Luiz, que colocam em xeque a nossa operação. Tanto que eu tenho hoje lá, o nosso principal cliente está hospedado no Datacenter de São Paulo. Nós temos, como tivemos recentemente, um problema de fornecimento de energia em São Paulo, tivemos uma sobrecarga na entrada de energia no prédio de São Paulo, isso ocasionou um problema em alguma das minhas entradas, eu tive uma contingência que foi acionada, continuamos prestando serviço sem qualquer descontinuidade ou sobressalto para os nossos clientes e isso continua sendo uma operação normal. Obviamente que, neste movimento de permanência de São Paulo, enquanto eu estou consolidando o meu meio frame lá, nós priorizamos, sim, alguns investimentos chaves, por exemplo, como cabine primária, banco de baterias para a regional de São Paulo, para que eu possa suportar essa operação em São Paulo por um período de tempo necessário até que eu consolide isso em Brasília. No caso de São Paulo, esse investimento que vai ser feito lá, justifica, tendo você aqui no Datacenter de Moreira, não é melhor trazer a receita para cá, ao invés de correr todo mundo para lá para ficar na temporada e depois vai vir tudo para cá? Esse é um questionamento, Luiz, assim, quando você faz isso, você simplifica, na verdade, o que seria um projeto de consolidação de mainframe. É um projeto que bancos, por exemplo, passam 3, 4, 5 anos fazendo um projeto de consolidação, porque não é um projeto trivial. Então, veja, eu não posso parar de investir em São Paulo, menos o mínimo que seja, para que eu possa suportar esse período de transição, sob o risco de, de fato, eu comprometer a minha operação. Então, nós priorizamos, com base naquele relatório, você lembra que existem riscos considerados altos, médios e baixos, e a gente priorizou esses investimentos dentro da nossa capacidade para permanecer em uma operação sustentável em São Paulo. Eu não posso simplesmente parar de investir em São Paulo, eu tenho que investir o mínimo necessário. E qual vai ser o mínimo necessário em termos de recuperação? Então, esse último exercício de 2017, 2018, nós investimos altos na casa de 2 milhões a 3 milhões em São Paulo. Temos alguns investimentos previstos para 2019, mas ainda estão em planejamento, em priorização, dada a nossa capacidade, próximo exercício. Mas veja, sempre levando em consideração que nós temos um plano de fundo e uma meta de fazer uma consolidação. Então, todo investimento a ser priorizado para São Paulo será, com vistas, apenas a sustentação e a operação do serviço, para que a gente não gere descontinuidade. Tá. Quanto você prevê ainda gastar, ou investir, vamos dizer assim, nessa transição? No projeto de consolidação do Memframe, especificamente, repetindo, a gente não tem previsão de nenhum investimento. A gente precisa ainda de um espaço adicional de armazenamento em São Paulo para que a gente possa fazer a contingência, como eu tenho hoje em São Paulo, um espaço de contingência que é hospedado no Banco do Brasil em São Paulo. Então, a gente precisa fazer um incremento nesse espaço de armazenamento. A gente está estudando possibilidades. Ou um comodato de um equipamento, ou uma transferência do equipamento que eu tenho em Brasília para São Paulo nesse período de tempo. Então, não tenho previsão de fazer investimentos em equipamentos de centros de dados em São Paulo. O que eu preciso fazer ainda de investimento em logística em São Paulo? Os investimentos emergenciais foram todos feitos no ano de 2017 e 2018. Não existe nenhuma previsão emergencial para São Paulo para o próximo exercício, com vista de suportar esse tempo em que eu vou estar operando apenas com o Memframe lá. Lembrando que eu estou transferindo carga de Memframe, não estou transferindo equipamento. Não haverá sobrecarga no datacete de São Paulo, apenas com a transferência lógica de serviços daqui para lá. Não seria melhor você começar a pensar em ir para a nuvem e trabalhar junto com o Ministério da União Federal nessa nuvem federal que vai ser criada? Essa discussão é ótima, Luiz. A discussão de nuvem é uma discussão no governo ainda embrionária, vamos chamar assim. Não existem grandes contratos de cloud no governo, existem talvez três ou quatro contratos na administração hoje para a cloud. O CERC é um provedor de serviço, então, óbvio que dentro do meu voltmap existe previsão, sim, de consumir em parte nuvem para prestar serviço, para compor serviços que o CERC oferta. Mas nós somos um prestador de serviço, eu tenho um volume muito grande de serviços que não estão aderentes ao modelo de operação em nuvem, então eu preciso continuar prestando esse tipo de serviço. Existem também investimentos do CERC para que se possa oferecer serviços de nuvem para o nosso governo. E essa discussão de planejamento está em curso. Chegamos a apresentar para eles, eles aprovaram e experimentaram a nossa cloud, e a gente vem discutindo isso, inclusive com a Dataprev no conceito de nuvem governamental. Tchau!